Vamo ver? BD Ragnar, daquele jeito, deixa eu ver qual é que é Peraí que tá, esse áudio do Insta aqui, nunca sei quando tá bom Storm Nossa, quem perdeu a cabeça aqui? O Ninho? Pô, Ninho Puxa Bodeco Pô, falam muito bem da 4x do Ragnar, velho Nossa, falam muito bem da 4x do Ragnar Cad Cria Nossa, quebrado Caralho, pegou 3 da PK Nossa O que é isso, Ragnar? Não, isso A 4x dele é chata mesmo, pô Highlight recheado com adicional de T1 Pediram T1 extra, né? Ó, loops Com adicional do T1, velho Simplesmente frog dos comentários Nossa, maratou muito Quebrado Nossa Bugou, só deu capa, velho Nossa Aquela entortada de Insta Player, né? Que isso, cara? Que isso? Hum O cara foi arrancado Pô, tá gostosinho, tá? Edição rápida, corte rápido Tramontina Tá bacana, tá dinâmico, né? Com adicional de T1 Hum É, a 4x dele tá... Tá parecida com a da Arthur, né, velho? Chata pra caceta Nossa Tropeçou bonito a menina ali Hum Hum Quebrado Ei, Gersin Ei, vai quebrar mais um Eita Ô, Gersin Aí não, pô Pô, tô ao vivo aqui, cara Nossa, ele matou todo mundo Pô, Gersin Pô, Gersin Eu tô ao vivo aqui, cara Quebrador, tá? Quebrador Com a atista nojenta Pô, Gersin Isso aí não Sabe que foi ele que editou? Cara, a ediçãozinha ficou bonitinha, velho Ficou coisa linda de ver, hein? Ficou bem dinâmico Tá ligado? Bem recheadinho Pô, esse recheadinho aí me pega, hein? Recheadinho com adicional de T1 Ficou legal pra caralho, pô Ficou legal pra caralho, pô Ficou legal pra caralho, pô Ficou legal pra caralho, pô